O mercado de agronegócio para os próximos meses foi um dos assuntos em pauta no Congresso da Andave. No estande da Urufina Agrociência, o tema foi discutido nas rodas. Um tópico foi o crédito agrícola. Hoje o agricultor está com preço de commodities relativamente bom em todas elas, então isso já é um benefício, mas infelizmente ele tem que contar com as linhas bancárias para um crescimento da produção, para que ele possa cultivar e ter condições de pagar quando ele vender essa safra que ele está cultivando agora. Então os bancos, a gente frisa muito essa importância, porque sem eles fica realmente muito complicado. Depois de uma forte crise no setor sucro-alcooleiro, o diretor comercial de cana da Urufina Agrociência está otimista para os próximos meses. O mercado de cana passou nos últimos quatro anos por um momento muito difícil, uma crise muito severa, que nós não tivemos apoio governamental nenhum, ele apoiou muito o pré-sal e segurou o preço da gasolina, e isso realmente impactou muito o nosso setor sucro-energético. Hoje nós temos uma retomada melhor do nosso setor, porque está aumentando bastante o nosso preço do açúcar, que é um dos principais produtos, então isso faz com que realmente o nosso setor reaja. Já a safra de grãos e cereais depende de fatores climáticos de cada região do país. Se você olhar para esse mercado, que você pega Goiás, pega Brasília, pega Minas, estamos tendo um cenário bastante positivo, então é uma perspectiva muito boa. Na hora que você sobe um pouco mais, vai para a Bahia, você vai para Tocantins, Maranhão, Piauí, então eles sofreram um pouco mais com a seca na última safra. Só que na hora que você faz uma projeção para a próxima safra, a questão climática, ela é positiva, porque nós estamos trabalhando com a premissa, uma previsão de ter laninha, então ir laninha para essa região, ela beneficia, é mais chuva. Independente da situação, o produtor vai plantar, nós teremos um aumento, acredita-se, em torno de 1,5% ou 2% da área de soja plantada, e também com a qualidade que nós temos, com a condição comercial que nós temos e com a nossa equipe forte que nós atuamos no mercado, as expectativas são muito boas, devemos estar entregando nosso resultado em breve para a companhia e fazendo mais um ano de sucesso para a Orofino.